Aê, é o baile dos vigaristas A partir de agora, o baile não fica parado DJ Henrique Esse é o DJ Henrique, o preferido de Deus Aê, doce, coito O nao, 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 o nao Ebola minha kali, ebola Elisa Santos Caboceta desse tamanho, oxe mato, piro gigante A você tá desse tamanho, o estimado virou gigante Não sei nada desse tamanho, se mato virou gigante Não sei nada desse tamanho, se mato virou gigante Não sei nada desse tamanho, se mato virou gigante O queda voada, energia infinita, eu te evo ação Vou te maturar, você vai ser um oh no E faz o oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no No, no, oh no, oh no Oh, oh no, oh no Oh, 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 oh Ebola a minha Cali, ebola a Elisa Sanz Tá bucetado esse tamanho, o Chimado virou gigante Tá bucetado esse tamanho, o Chimado virou gigante Não você tá desse tamanho, o Chimado virou gigante Se mate o gigante Bande com a Tufi, eu estouro a tua virilha Bande com a Tufi, eu estouro a tua virilha E quando eu te comi, eu como a tua filha Tô comendo essa mina, na casa do sou Tô comendo essa mina, na casa do sou A mãe dela, tô com o pai dela, tu entendeu? A mãe dela, tô com o pai dela, tu entendeu? Ae, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein?